O embaixador de Israel na ONU, Gilad Yerdan, pediu neste domingo para o Conselho de Segurança impor todas as sanções possíveis ao Irã depois do ataque sem precedentes com drones e mísseis lançados contra o território israelense. As afirmações foram dadas em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Tirem um momento para pensar o que aconteceria se o Ayatollah Khamenei pudesse ter lançado uma bomba nuclear na noite passada. É esse o mundo que queremos viver? Para os signatários do Acordo Nuclear do Irã, eu digo, ativem o mecanismo de retorno hoje, ativem, imponham todas as sanções possíveis ao Irã antes que seja tarde demais. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, pediu máxima moderação e afirmou que o Oriente Médio está à beira do abismo. De acordo com o exército israelense, o Irã enviou 300 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro durante a noite de sábado para domingo, ataque que foi, em grande parte, frustrado pelos sistemas de defesa antiaérea de Israel. Uau! Tchau! 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 Tchau!